Fala galerinha aqui do canal do O Grão da Informática, tudo bem? O Grão na área aqui, aí chegou o dia, hein pessoal? Depois de uma limpeza que vocês viram nas shorts aí, PC do inscrito, né? Vamos atualizar essa máquina aqui pra esse gabinete Rayon aqui, olha que legalzinho, com três sons frontais aqui, olha que legalzinho, né? Olha que top, será que a máquina vai ficar legal? Será que o desempenho vai mudar com o SSD que o Grão vai colocar? Tão curioso, né? Então segue o vídeo aí da montagem do PC do inscrito, hein? Olha lá! Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do O Grão da Informática, tudo bem? Pessoal, com a janelinha ainda, né? No outubro, o Grão coloca o dente aí, então não repare no sorriso do O Grão e aparece a janelinha. Infelizmente, né? Eu já sei o que aconteceu, né? Eu acabei perdendo, né? Inclusive o dente, então aí, não sei, igual vai ficar aquela janelinha, né? Essa é a máquina do inscrito. É uma 11555, eu não sei que geração que é, tá? Eu acho que é segunda ou terceira geração, mas eu não sei qual que é. O legal é que ele tá com uma 1050 da EVGA, queridinha do canal, adoro EVGA, né? Acho top EVGA, né? A minha 1080 EVGA, né? Tá com a HDzinha, nós vamos colocar um SSD pra ele, vai ficar esse HD de backup, tá? Máquina original. Eu vou mostrar pra vocês o que é. Tá com uma RUP, essa fonte ainda é muito legal, né? Vou dar uma olhada pra ele, vou ver se tem algum capacitor estufado. Como essa placa aqui, a 1050, ela não consome, não tem conectador de energia, eu acho que essa fonte de 400 não é bomba. Mas o que nós vamos fazer, né? Dá pra manter. Abaixo não tem um orçamento muito grande, né? Pra mexer, ó. Máquina legalzinha, um gabinete. Olha que legalzinha. Ele tem um pé maior, tá vendo aqui, ó? Então, quando você coloca assim, ó, ó lá. Eu acho muito legal, pessoal, quando a máquina, o gabinete, ela é inclinado assim, ó. Eu acho muito legal. Vi isso lá na BGS, na série de gabinete da Cougar. Top, né? Eu acho muito legal essa... Acho que dá uma agressividade pra máquina, não sei dizer bem o que que é. Essa máquina inteira é original. Características dessa máquina aqui. Ele tá aqui, é um Mega Home, modelo M3 Series, tá? Um Windows 7, tá bom aqui, nós vamos trazer pro 10. Então, Core 5, ele não fala se é qual a geração, se é segunda ou terceira, tá? 6 GB DDR3. Ele pinta pra dar um up nessa máquina. Então, deve ter um pente de 4 GB e 1 GB. Nós vamos upar essa máquina, de ver as memórias que eu tenho, mas acho que dá pra dar uma melhorada aqui, tá? Placa-mãe, tá? Eu tenho a placa-mãe de informe, mas é uma placa-mãe da Hexa. Aquela que é o Positivo, usava muito, tá? E a Mega Home tá usando aqui, tá bom? HD de 500 GB, cara, não tem muita coisa não, tá? Pessoal, mas antes de mostrar o nome da Rayon, eu não quero mostrar pra vocês, olha o estado da máquina. Pra vocês verem bem a organização, ó. 10,50 da EVGA. Olha o HD, olha os cabos como é que estão, né? Olha como é que tá a máquina, né? Então, lembra como é que ela tá e como vai ficar essa máquina. Eu espero fazer um bom trabalho aí, né? Gosto muito da plaquinha. 10,50 dá pra ele jogar bastante coisa, tá ainda, né? Não muito, mas dá pra quebrar o galho. Já é uma máquina mais, né? A gente não vê muito essas máquinas, as plantas com 10,50, né? Então, ele deve ter atualizado. Então, dá uma olhada, vamos ver o antes e o depois aqui no canal, beleza? Esse aqui é o gabinete que a gente vai montar pro inscrito Vinícius. Dá uma olhada, é todo preto. Já é um layout já mais novo, né? O Grão tá pensando aqui onde eu vou colocar o HD. Acho que eu vou colocar o HD aqui na parte de baixo aqui. Vou tentar ver como é que eu vou fazer isso aqui, né? Pra deixar o backup pra ele, né? Pra esse CD a gente coloca aqui pra cima. Mas olha que legal, são três sans, né? É um RGB fixo, né? E essa também é um RGB fixo, tá vendo que legal? Ela já vem toda ligada aqui atrás, tá vendo ali, ó? Olha que legal, né? Aqui vai, a fonte ainda é em cima, tá? Mas vai dar um up muito grande na máquina dele, né? E tem esse aqui, o gabinete. Vou mostrar o frontal dela, ó lá. É, de vidro, tá vendo aqui, ó? Três sans da frente, ó. Rayon, tá? Melhor custo-benefício hoje. A ventilação aqui do lado, ele até é vazado aqui, então o ar pode vai entrar, né? E eu acredito que não vai sujar tanto com o tempo. Mas tá muito bom o gabinete. O setup dele é o suficiente, tá vendo? Aqui, ó. Aqui são todo o painel, ó. Olha que legalzinho aqui, pra ligar, né? Tá vendo as portas aqui, ó. Vai ser um up pra máquina dele, né, pessoal? Então agora segue o vídeo com a desmontagem do PC do Vinícius. Bem, pessoal, agora que vocês viram aí como é que tá a máquina do inscrito Vinícius, né? E vocês viram também o gabinete. O gabinete é simples, pessoal. Mas olha, vai dar um up legal pra máquina dele, né? Liguei a máquina do inscrito, porque eu quero ver como é que tá, né? Se tá funcionando, se não tá. Eu recomendo a vocês, é, que tem o lábio, que tem a ciência técnica, lógico. Tem que ligar a máquina pra ver se tá tudo certo antes de você desmontar, beleza? Olha, eu só encosto, eu passo a moriga. Ó, ligou. A máquina tá funcionando, pessoal. Dá uma olhada aí, ó. Ó, o HD. Vamos ver. Máquina extremamente lenta. Dá uma olhada aí, ó. Olha isso. O legal dessa máquina, o que que é? Ela tá no HDMI, dá uma olhada ali, ó. Beleza? Então, tá funcionando a 1050, certo? Eu vou tentar resolver esse problema de barulho, gente. Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que com a lubrificação do fan, eu acho que vai melhorar. Beleza? Vai dar um pouco mais de trabalho. Mas como é pra inscrito, a gente tem que fazer a coisa certa, beleza? O legal dessa placa, dá uma olhada. Ela tem um HDMI. Dá uma olhada aqui, ó. Ela tem um HDMI da placa de vídeo, da 1050, mas ela tem saída HDMI também nativa aqui da placa, tá vendo? VGA HDMI. E as portas? Esse aqui é o padrãozão, PS2, tá vendo? Eu acho que a fonte foi trocada. Tá? Deram alguma mexida aqui, tá? Vamos começar, então? Vamos lá, então? Sem muitas delongas, né? Vamos lá. Vamos começar a desmontar essa máquina aqui. Ó, eu vou tentar primeiro tirar o 12 aqui em cima. Ó, certo? Tirar o SATA. Tirar o SATA aqui. Então aqui agora, teoricamente, a fonte vai sair, ó. Aqui, ó. Tá com extensor de fonte, cara. Olha isso. Mas por que que o cara colocou um extensor de fonte nesse computador? Cara, tem umas coisas que não dá pra entender. Vamos tirar a placa de vídeo, que tá mais fácil. Ó. Aqui, ó. Aqui, acho que salva aqui, né? Olha que bonita. Olha, pessoal. Vamos tirar agora a placa de vídeo do inscrito, né? Beleza? Vamos lá, ó. Esses parafusos aqui não estão saindo. Ah, saiu, ó. Pensei que não estava saindo. Sabe o que aconteceu, ó? Ele saiu com a porquinha, tá vendo aqui? Olha lá. A porquinha. Certo? Depois a gente vai tirar, beleza? Aqui eu vou tentar puxar, ó. O HD que ele tá usando, o HD que já acho que é original. Por isso que acho que tá muito lento. E aí, pessoal, tá aí, ó. As peças do inscrito, né? Niveja 1050. Um HDzinho de 500 GB, né? Plaquinha dele, ó. Da X, tá vendo? Anticipador. Quatro portas sata. Tá funcionando, né? A fonte Rupso aí. E o espelhinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar dar uma... Vou abrir essa fonte, ver como é que tá. Se essa fonte tiver com algum problema, pessoal, eu vou substituir e vou falar pra ele, tá bom? E a gente coloca uma fonte de melhor que ela, porque ela tá muito barulhenta essa fonte, tá bom? Bem, pessoal, você sabe que eu tenho aquela preocupação com a fonte, né? Essa fonte tá muito barulhenta. Eu vou ligar primeiro a fonte. Vamos ver se aquele barulho que a gente escutou no começo é da fonte. Gente, dá uma olhada nisso aqui. Não tem condição. Outra assistência faria o quê? Já trocaria a fonte. Mas pra baixar o custo pra ele, pro Vinícius, eu vou dar uma... Tentar fazer alguma... Vou lubrificar. Vamos ver como é que tá. O legal aqui dessa fonte... Dá uma olhada aqui, ó. Ó, ó, já saiu o conectorzinho. Menos mal, tá? Vamos dar um trato aqui, né? Gente, dá uma olhada. Meu Deus. Olha a simplicidade dessa fonte. Se isso aqui não é bomba ou não. Vinícius, desculpa, mas eu tenho que falar. Cara, olha isso. Gente... Gente, não tem componente. Olha isso aqui. Olha o primário. Olha o secundário. Estão vendo? Olha lá. Eu vou pegar agora aqui, pessoal. Eu vou dar uma limpada. Então, eu vou dar um pause e eu volto já com essa fã limpa, tá bom? Então, segue o vídeo aí, pessoal. Pessoal, voltei. Já melhorou, né? Então, vamos lá. O que que eu não faço aqui? O que que vocês podem fazer pra melhorar? Sempre que ela tá ruidosa. Então, a graxa aqui do rolamento tá seca aqui. Eu vou entrar com o Lubri-Tec da Implastec. E nós vamos fazer uma lubrificação. Vamos ver se isso aí melhora, tá bom? Ó, você tá vendo o que eu tô fazendo? Dá uma olhada aqui, ó. Eu passo o estiletinho por baixo e eu tô tirando um pouco aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aí eu venho aqui e puxo, tá vendo aqui, ó. E aí, pessoal, tá vendo? Olha a borrachinha ali, tá vendo ali, ó. Aí eu venho com o estiletinho de novo. Milagreiro aqui, né? O ponto positivo nessa funde, viu? Ó, é uma borrachinha, ó. Ponto positivo, essa funde não é a única coisa, ó. Tá vendo? Tem uns que é uma porcaria, ó lá. Pessoal, olha o eixinho lá, tá vendo ali? Olha lá o eixo, tá vendo? Aí eu vou entrar com o Lubri-Tec, ó. Vou achar pra vocês verem o que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu acolher. Tem que colocar um pouquinho, porque eu não quero que espiga pra fora pra eu grudar de novo, ó. Ó lá. Só joguei lá dentro, tá vendo? Certo, ó, beleza? Vamos agora colocar a borrachinha, ó. Aqui, ó. Vamos colocar aqui. A gente vai dar uma sobrevida, pessoal. Aqui, ó. Ó, deu uma sobrevida, ó. Tá vendo? Ó. Ó, isso aqui que eu queria. Olha, ó. Parece que eu não fui mexido. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o teste agora. Eu vou ligar aqui. Agora a gente vai ver como é que vai ficar o barulho da fonte com o trato do grão. Vamos ver, ó. Ô, grão, tá ligada? Aí. Ligou. Melhorou o barulho, né? Ó, então aqui, pessoal, já foi feita uma manutenção. Né? Um. Certo? E a fonte do Vinicius agora, pelo menos, pessoal, pelo menos, agora tá decente. Já não tá um barulho ruidoso. E com essa manutenção, ela vai durar bem mais quando o brite é aquele. Toda hora que ele ligar, ela vai fazer aquele barulho. Certo? Então a fonte tá arrumada, beleza? Vamos agora dar uma olhada na placa do Vinicius. Porque a gente precisa fazer algumas coisas aqui, né? Eu não consegui ver a geração do processador. Vamos ver agora. O cooler dele tá meio danificado aqui. Você entendeu? E o grão tá meio apertado com o cooler de 1,55 aqui. Entendeu? Não tem. Então eu vou ter que manter agora. A base eu tenho. Vamos ver se essa base é de cobre ou se essa base é de alumínio. Se for base de cobre, eu tenho uma base que a gente substitui. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá. Ó, eu tirei o cooler. Vamos ver agora. Eu não sei. Tchan, tchan. Outra colada, hein? Peraí. Tá saindo aqui. Não, não tá. Aí eu tirei. Ó que belezinha. Base de cobre. Então o cooler é bom. Quer dizer que a gente tem alguma coisinha boa. Dá uma olhada na pasta térmica, pessoal. Já tava mais do que na hora. Ó. Ó. Seca. Bem, pessoal. Eu não podia deixar de falar da Implastec com a TS Code que nós vamos aplicar aqui, né? E desse salvador aqui de... Pra que a gente que faz manutenção. O TS Cleaner. Isso aqui faz uma diferença. Pessoal, vocês vão ver agora. É top. Dá uma olhada aqui, ó. A gente abre aqui. Ele tem um lencinho umedecido da Implastec. Dá uma olhada nesse... Não é lencinho. É um lenção. Olha aí, ó. Tapa até a boca do ogrão. É, pessoal. Tá vendo aqui? Dá uma olhada aí. Vamos limpar agora aqui, ó. A pasta tá muito ressecada. Com o álcool, tá vendo? Ele tira... Ele... Ele... Deixa mais mole, né? A pasta. E aí eu consigo tirar com facilidade. Olha aí, ó. Fica tudo aqui. É 1,5 de segunda geração. Tá bom. Mas, ó. É 1,5. Certo? 1,4 barra 4. Então, tá beleza, né? Nós vamos limpar a base de cobre do... Do coleiro. Que isso aqui me surpreendeu um pouco. É isso que a gente tem que fazer, sabe? Olha lá. Tem que deixar assim. Isso aqui é manutenção, beleza? E agora, quem que nós vamos usar? Nós vamos usar a marvada. A TS Code da Implastec. Vamos lá? Vamos lá? Vamos aplicar agora aqui, ó. A TS Code da Implastec, tá? Eu vou vir aqui. Eu vou colocar uma gotinha. Certo? Eu não vou colocar muito, tá? E o cooler daqui, ele tem um dente. Tá vendo aqui, ó. Olha o dente aqui, ó. Essa base de cobre tem um dente. Então, o que que acontece? Não adianta eu espalhar todo no meio do processador, porque só essa parte circular é que vai entrar em contato com ele. Então, o que que o grão vai fazer aqui? O grão vai deixar um pingo só aqui, ó. E eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar. Então, a pasta vai espalhar nessa região. Entendeu? Essa é uma aplicação um pouco diferente. Mas não espere, não fala. Ah, o grão tá fazendo coisa errada, não. Porque vai justamente pegar no miolo. Beleza? É aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo. Entendeu? Eu tô passando o fio em volta do cooler. Ó lá. Perfeito. Ó. Melhor solução. Ó. Dá uma olhada aqui. Sumiu o fio. Ó o que que eu passo agora aqui, ó. Ó. E aproveito no PCX-Pers eu dou uma limpada, certo? Ó lá. Prevenção. Aqui também, ó. Certo? Bem, pessoal, voltei, ó. 4 GB, beleza? Vamos colocar lá. Ó. Dá uma olhada. Vamos fazer assim. Vamos tentar ligar a máquina com os 4 GB deles, certo? Vamos ligar, ó. Vamos ver o que que acontece, ó. Ó. A máquina já não tá ligando. Ó, já deu vídeo, ó. Então, eu tô com uma incompleta na memória que eu dei pra ele, ó. Ó lá. Ó. Beleza? Tá? A memória tá incompatível. Eu não sei se eu tenho outra memória. Esse que é o problema. Entendeu? Mas eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou mudar a memória de lado. Vamos fazer o seguinte, ó. Agora eu vou colocar a memória que eu tenho, beleza? Vamos ver agora. Eu coloquei a minha memória naquele esgote onde tava a dele. Ó, dá uma olhada. Funcionando normalmente. Ó. Certo? Agora o que que eu vou fazer? Eu troquei a memória de lugar. Certo? Agora eu vou colocar essa onde tava a minha. E vamos ver o que vai acontecer. Aí você fala pro meu grão, onde você aprendeu isso? Instinto. Vamos lá. É só aqui no canal do Granada Informática. Gente, eu só mudei a memória de slot. Só fiz isso. Entendeu? E reconheceu. Então é mais uma dica pra vocês. Às vezes você coloca, troca os slots. Olha aí, ó. Entendeu? Então segue agora com a... Ah, não. Segue nada. Você acha que eu vou deixar a 1050 sem pasta térmica? Ah, não, não, não. Então agora nós vamos agora trocar a pasta térmica a 1050, tá bom? Bem, pessoal, mais uma vez. T.S. Cúlio da Implastec em ação. Dá uma olhada na fã. Percebeu? É a mesma fã da 1080, cara. Vamos passar a mão agora na pasta térmica. Esse ogrão tava certo ou errado, tá? Seca. Ó. Parece uma areia. Tá aí, pessoal. Tá vendo? Quando você tira o lencinho umedecido da embalagem, ele seca muito rápido. Então o que você pode aproveitar? Pegar seu óculos ou propílio que molhar aqui. E você dá uma economizadinha também, tá bom? Aí volta. Certo? Aí, pessoal, limpei, ó. Olha que belezinha. Certo? Mas, olha como é que tá a carcaça. Tá muito suja. Eu vou dar uma pincelada e eu volto em seguida, tá bom? Bem, pessoal, voltei, ó. Dá uma olhada aí. Tá até brilhando, né? Certo? Vamos, pessoal. Olha. Beleza? Vamos de novo com a marvada, né? Tem esse código da Implastec, né? O GPU aqui é pequenininho. Então é uma gotinha de nada lá, tá vendo? Vamos lá. Ó, dá uma olhada aí. Porque aqui, pessoal, é uma filha acabada. Certo? Agora sim, ó. Perfeito. Pessoal, placa limpa e higienizada. Usando quem? A TS Code. Ah, Implastec. Cara, ele vai trabalhar. Agora essa placa vai trabalhar mais fria ainda, né? E aí, pessoal? Agora eu acho que a parte mais legal vai ser transformar a máquina do inscrito. Pra mim, cara, é uma honra, cara, poder fazer. Se vocês que acreditam, acreditando no trabalho do Ogrão. Bem, pessoal, vamos colocar agora o experimento da placa, né? Ou então, gente, então justo, 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 justo. Agora vamos colocar a placa. Vamos ver se o Ogrão consegue colocar a placa naquele sisteminha, né? Como que vocês olhem o Ogrão colocando, né? A placa. Vamos ver se ela vai encaixar ali, ó. Vamos colocar aqui, peraí. Vamos colocar outra aqui. Certo? E aí vamos colocar outro. Quatro parafusos é o suficiente, pessoal, tá? Olha, que é esse no cantinho aqui. Essa placa não tem USB 3.0. Então o que o Ogrão vai fazer? O Ogrão vai, ó... Eu gosto muito de esconder as coisas, entendeu? Olha, ó... Ó... Peraí... Simples, mas fica mais clean. O painel de controle, como ele é aqui embaixo, eu tirar a tampa traseira e passar esse cabo lá por trás, entendeu? Vamos lá, vamos passar aqui por trás, ó. Olha, ó... Esse é o bairro do Ogrão, né? O Ogrão gosta dessas coisas, né? De... Ele ainda acaba... Ó... Certo? Bem, pessoal, peguei os enforca-gato, isso é que a gente vai precisar aqui, né? Ó... Vamos primeiro colocar, pra ver como é que vai ficar. Certo, ó... Certo? Aqui é muito simples, ó... Conexão de áudio, do áudio, né? Ó lá... Esse aqui é USB... Vamos colocar o banco aqui, ó... Ó lá... Certinho? Pessoal, vocês lembram como é que tava o computador dele? Dá uma olhada aqui, né, pessoal? Né? Vamos lá, então, agora... E aqui a gente tava finalizadinho aqui, ó... Colocar alguns enforca-gato isso aqui, ó... Tá vendo aqui, ó... Gente, isso aqui não é cable mode, né? Placa instalada, agora o que a gente tem que fazer? Vamos colocar a fonte, né? Bem, pessoal, não deu pra instalar o HD como eu queria. Vou... Ó, deu certinho na curação, ó lá. Ó lá, tá vendo? Isso aqui é pro SSD. Então nós vamos instalar o SSD aqui embaixo, tá bom? Eu vou falar uma coisa pra você. É... O up nessa máquina é sem absurdo. Olha, gente, dá uma olhada como é que foi a máquina do... Do escrito Vinícius, cara. Olha, ó... Vou manter a fonte, né? Certo? Olha aqui... Olha a transformação dessa máquina, pessoal. Dá uma olhada, olha. Quentinho, viu? Quentinho. Máquina simples, Mas olha a transformação da máquina. Vou passar agora os cabos e depois a gente finaliza com a fonte. Beleza? Vamos lá. Só que o 12 eu não passo inteiro, ó. Porque, ó... Ele vai vir aqui, ó. Então eu jogo aqui o excesso lá atrás, entendeu? E venho aqui, ó... E coloco ele lá, ó. Ó. Certo? E eu puxo o final... Ó lá em cima, tá vendo? Ó lá. Olha como é que ficou. Vocês entenderam? Agora o que que eu faço? Eu venho aqui atrás, ó. E eu tenho esses aqui. Como a placa de vídeo não tem conector de energia... Não vai ter dois SATA. Vai só usar um. Um eu vou ter que tentar... Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que deixar ele aqui, ó. Porque tem um SATA, né? O junto aqui, ó. Pessoal, não é um cable 1. Opt. Mas só uma reorganização dos cabos, você entendeu? Sobrou quem? Sobrou esse cara aqui, que é pra quem? Pra ligar o SSD, você entendeu? Aí ele vem aqui dentro, ó. Eu só não vou poder encurtar, porque senão ele não chega lá, entendeu? E aí ele vem aqui por baixo. Ó que legal, tá vendo? E sumiu, ó lá. Só ficou esse cabo... Olha, a fonte, os cabos da fonte sumiram. Foi até bom a fonte não ter tanto cabo, porque o grão sumiu com os cabos. Gente, olha a transformação, né? Agora o que que eu vou fazer? Pra ficar legal o gabinete do Vinicius, eu vou colocar um cabo SATA. E vou colocar ali, tá vendo? Vou por baixo aqui, ó. Certo, ó. E eu vou colocar lá, aqui embaixo. Vou deixar bem minimizado, ó. Olha que... Olha, pessoal, dá uma olhada na instalação. Cara, cadê os cabos? Onde estão os cabos aqui no gabinete? Lógico, ajudou muito por não ter o HD. Mas essa é a ideia desse gabinete, né? A simplicidade. E agora, pessoal, vamos colocar a cereja do bolo, que é a 10,50 aqui, pra ficar top, né? Olha aí, ó. Porque como o outro não tava entrando o primeiro, o de baixo, eu ponho o guia do segundo. O primeiro é o guia pra mim, aí ele acerta a furação do segundo, ó. Olha, pessoal, cara, esse plano está instalado, ó. Cara, olha a máquina como é que ficou. Gente, eu não tô me gabando, mas olha isso, cara. Cadê os cabos? Vai dar uma ventilação, vai dar um airflow aí na máquina. Excelente. Então, tudo vai trabalhar refrigerado, assim. Bem, pessoal, tá aí, ó. Trabalho realizado, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora eu vou ligar os cabos, tá? Vou dar uma organizada na mesa e a gente vai formatar a máquina pro inscrito. Beleza, pessoal? Mas vamos ligar a máquina aí pra gente finalizar o vídeo, tá bom? Então, segue o vídeo aí, tão curioso, né? Eu também tô curioso pra ligar essa máquina. Bem, pessoal, chegou a hora. Tá aí, ó. O Vinícius deve estar aí eufórico pra ver. E a minha máquina, sabe que vai funcionar? Pessoal, fiz tudo certinho, tá? A única coisa que fez uma ressalva, eu esqueci de fazer... Sabe aquele cabo que faltou na fonte? Que tinha o IDE? Tem que ligar nas quatro fãs. Já fiz a ligação, certo? Formatei a máquina, tá? Tá formatado, só que não tá com o drive da 1050, mas já tá saindo pelo HDMI ali, tá vendo? Então, tá tudo certinho, só que depois uma instalação de driver, né? Que eu vou aproveitar pra fazer a atualização da máquina já pra entregar pro Vinícius amanhã, beleza? Agora, cês tão curioso pra ver aqui como é que tá essa máquina, né? Será que vai ligar? Será que não vai funcionar? Bora! Então, vamos lá. A primeira montagem pro inscrito aqui. Lembra como essa máquina tava, pessoal. Vou ligar a máquina. É outra coisa, né? Pessoal, dá uma olhada na... Ó, já bipou, ó. Ó lá. Olha que legalzinho. Demora um pouco, acho que é a primeira inicialização, mas tá aí, ó. Ó lá, já vai entrar. Ó lá, o nome dele. Certo? Aí, já entrou. Ele falou que demorava uns dois minutos, três minutos pra ligar a máquina. Vinícius, não demorou nem dez segundos. A máquina já tá funcionando. Então, cê tá tendo agora um PC de responsa, um PC simples, um 5 de segunda, só que tá com 8GB de RAM. Pasta térmica, test code aqui, ó, aplicada. Tanto na GPU, quanto na 1050, tá? O que que eu usei aqui, pessoal? Lubritech da Implastec. Lubrificamos a fã aqui pra ele não ter que trocar. Usei o limpa contato. Na hora de ligar a máquina, o HDMI não tava dando vídeo. O Logrão passou limpa contato ali na 1050. Voltou. Eu usei também aqui o álcool. O isopropílico da Implastec. E, por final, o Salvador, né? O Terciclip. Quer dizer, todos os produtos da Implastec foram usados aqui. Pra gente remontar essa máquina. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei muito, tá? Muita coisa eu queria ter trocado, mas não deu. Eu queria ter trocado a fonte e o CULHO, mas aí é o orçamento, né? Mas, olha, do que essa máquina era. Pro que essa máquina ficou, gente. Eu vou mostrar agora de um olhar mais atento. Olha a transformação da máquina do inscrito Vinícius. Olha como essa máquina era no começo. Desde a short que vocês viram lá. E olha o que o Ogrão fez. É um trabalho simples do Ogrão, mas eu faço de coração. Mas, olha o layout da máquina. Tudo escondido. Então, isso aqui promove um bom fluxo de ar pra dentro da... Olha o fluxo de ar aqui. Eu tô vendo aqui, ó. Certo? Então, a placa de vídeo, tanto o processador até a fonte, vai trabalhar mais tranquilo. Porque tem fluxo de ar ainda, ó. Esse aqui tá jogando pra fora, né? Olha lá. Não sei se dá pra perceber ali, né? Mas ficou show de bola, né, pessoal? Então, segue agora, pessoal, um vídeo agora, um olhar mais atento de como ficou a máquina do inscrito Vinícius. Segue o vídeo aí, pessoal. Bem, pessoal, não tem nem o que falar, né? Dá uma olhada aí. Olha a organização. Olha os fãs. Três fãs aqui. Olha os cabos tudo passando por trás, ó. O que apareceu na frente foi esse aqui. Olha aí, ó. Olha o tamanho das fãs. Agora, olha a frente do gabinete. Lógico que tá com plástico, né? Olha a frente do gabinete como é que ficou, cara. Ficou show ou não ficou? E aí, Vinícius? Gostou aí, pessoal? Olha lá. O Vinícius deve estar adorando, cara. Olha que top que ficou, pessoal. Olha aí. Top, né? Olha lá. Aqui, ó. O painel aqui em cima. Tá já um pouco. Desculpa que já tá tarde, né? Mas eu prometi que ia montar a máquina. Olha lá. A traseira da máquina. Tudo com os parafusos pretos. Tá vendo ali, ó? O espelinho que eu aproveitei. Olha lá. Olha lá. Tá no HDMI. Então a placa tá funcionando direitinho. Agora é só uma questão de instalar drive pra ela lá. E aí já atualizar a máquina. Tá aí, pessoal. Olha a máquina como é que ficou, pessoal. Desculpa a janelinha ali. Eu adorei trabalhar nessa máquina, cara. É um aprendizado aí, né? E é o que eu falo, né? A gente sempre tá aprendendo. Todo mundo me cobrava. O Grão, o povo precisa ter um gabinete legalzinho aí com fã. O pessoal gosta muito. E tá aí, pessoal. Realização aí da máquina do Vinícius. Muito obrigado, Vinícius. Além de me ajudar a fazer o conteúdo, né? Entrou com o aporte financeiro que tá me pagando, né? Então, cara, isso é muito bom. E você aí tá querendo que eu faça um trabalho assim pra você na sua máquina? Ajuda o canal do Ogrão Informática e ajuda o Ogrão a manter. E aí eu tenho mais tempo com vocês, né? Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Agradeço aí o Balão da Informática, né? Que me fez um preço campeão pra gente tá tendo esse gabinete aqui no canal. Quem quiser precisar de um gabinete high-on desse aqui, entre em contato lá com o pessoal do Balão da Informática que vocês vão ter um preço muito bom também, tá bom? E agradeço aí quem é em Plastec, os insumos, né? Até esse code, cara, é animal essa pasta, né? A gente conseguiu aí, tanto em GPU quanto em CPU, aplicar. Então essa máquina tá, cara, higienizada, revisada e com a pasta térmica de qualidade, tá? Eu sempre tenho que agradecer o meu amigo Alessandro Xavier, apoiador do canal. E hoje vai ter uma live, a gente vai tentar zerar o Youngblood. Será que eu vou conseguir com a Alessandro? Então, bora pra live mais tarde, tá bom, pessoal? E pessoal, canal de meme, pessoal. Se inscrevam no canal e brilhante pra vocês querem ver esses conteúdos do Ogrão. Se inscrevam lá. A partir de 2h99, vocês podem ajudar o Ogrão. Até mesmo colocar o dentinho, né? Eu posso mostrar. Eu com vergonha. Mas apoia o canal, né? Você tá ajudando, não só eu, como vários youtubers que estão precisando, né? A gente, né, galgar e ter mais visibilidade. Quanto mais vai entrar um aporte pra gente tá podendo fazer mais vídeos, né? E tendo mais tempo no canal, tá bom? 30 membros, um notebook eu vou sortear. Não tem firula, tá bom? Então se inscrevam no canal de membros, pessoal, tá bom? O Ogrão da Informática agradece, gente, o meu amigo Vinícius, inscrito do canal. E a todos vocês, inscritas e inscritos do canal. E eu conto com vocês aí pro próximo vídeo tenebroso, enigmático e cavernoso do Ogrão. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!